Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a água micelar ou solução micelar da Bioderma que é muito famosa já na internet, mas eu nunca tinha falado sobre ela e agora vai ter resenha pra vocês. Tá aqui ó, a bonita. Esse aqui que eu tenho, gente, é uma amostrinha, é amostra grátis, viu? Mas dá pra usar bastante. Pra usar, você molha no algodão e vai passando no rosto como você usa o seu tônico ou o seu demaquilante. Com o algodão ou com o disco de algodão, que é o que eu acho melhor. Então, gente, eu já tinha ouvido muito falar sobre essa solução micelar da Bioderma. A marca só chegou oficialmente ao Brasil, se não me engano, acho que foi no ano passado. Mas ela já era muito famosa porque os maquiadores profissionais, esses internacionais que fazem semana de moda, fizeram a fama dessa solução micelar pra ser usada como demaquilante. Na verdade, ela é um demaquilante, ela é um produto pra limpar a sua pele e pra dar uma refinada na limpeza. Ela não dispensa o uso do gel. Você usa o gel primeiro e se você quiser usar a água micelar, você usa no lugar do tônico. Porque ela faz essa limpeza mais refinada. Então, você pode usar no dia a dia no lugar do tônico ou pode usar como demaquilante. E aí é que vem a grande polêmica. Não, grande polêmica também não, né, Luciana? Mas é porque eu pessoalmente já vi uns posts de umas meninas falando muito mal desse produto como demaquilante. E é nesse ponto principalmente que eu quero tocar. Porque é o seguinte, eu tenho usado água micelar ultimamente. E na primeira resenha que eu já fiz sobre esse produto, eu falei um pouco sobre isso. Eu tô acostumada a usar demaquilante bifásico. Por quê? Eu acho que o fato de ter óleo tira a maquiagem muito mais fácil. E a pele da minha pálpebra, do meu olho de modo geral, é bem sensível. Então, se eu passo uma vez e tira, já é maravilhoso. Porque eu não tenho que ficar passando várias vezes e ficar com essa região assim ardendo. Então, quando eu fui usar água micelar ou solução micelar pra fazer isso, principalmente tirar delineador ou então uma máscara de cílios que você acaba esfregando o olho. Aí tem que esfregar muitas vezes. E é isso que eu acho que é o problema. Se for uma sombra e uma coisa mais tranquila, aí tudo bem. Você usa como demaquilante sem problema nenhum. Eu mesma poderia usar. Mas o problema é que geralmente eu uso delineador quando eu tô maquiada. E aí, usar só esse produto pra tirar, eu tenho que ficar usando muitas vezes. Então, realmente, pra mim, como demaquilante, se for pra pele, tudo bem. Mas se for pros olhos, eu acho que não funciona muito bem pra mim. Por causa dessa minha sensibilidade. Então, eu acho que as meninas que falaram mal, eu acho que elas também estavam se referindo a isso. Inclusive, eu já vi um post de uma blogueira muito famosa que falou que não entende por que que esse produto fez tanto sucesso, que todo mundo queria, porque queria comprar lá fora. E quem trazia antes da Bioderma chegar ao Brasil, eu lembro que quem trazia pro Brasil, trazia por um preço absurdo. Porque lá fora não custa tão caro. Eu agora não me lembro exatamente qual que é o preço dela lá fora, mas eu sei que é baratinha. Vende em 500ml por um preço muito bom e chegava aqui no Brasil custando um absurdo. E aí todo mundo falava assim, nossa, não entendo por que o Auei em cima dessa solução micelar. E eu entendo que ela fez muito sucesso exatamente por ser um produto muito leve. Ela é um produto pra peles mais sensíveis. Aí você imagina só, uma semana de moda, em que uma modelo desfila quantas vezes por dia e durante a semana de moda, quantos desfiles, quantas maquiagens ela faz. E aí os maquiadores começaram a usar isso na pele das modelos e com certeza a pele responde bem, porque ela é um produto pra pele sensível. E aí começou a fazer sucesso por conta disso. Enfim, eu vejo que é um bom produto. Eu tenho usado no meu dia a dia, estando maquiada ou não. Então, eu substituo o uso do tônico pela solução micelar. Então, agora, falando sobre especificamente essa solução micelar aqui. Eu estou usando, estou achando muito boa. Agora, se você me perguntar se eu percebi alguma diferença em relação às outras, eu não vou saber responder, gente, porque eu achei a mesma coisa. Eu achei igual. Eu não vejo diferença entre essa e as outras que eu já experimentei. Além dessa aqui, eu ainda tenho mais duas marcas aqui em casa. Uma delas eu já mostrei no blog e a outra eu já quero mostrar logo, rapidinho, pra vocês terem noção dessa comparação. E os links todos, eu quero deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Que é a da L'Oreal e a outra que eu tenho também é da Avene. E essa aqui, então, da Bioderma. Que eu realmente, eu não sei falar diferença entre elas. Eu tenho achado a mesma coisa. Pode acontecer de uma pessoa ter uma experiência melhor com uma marca ou outra. Acontece isso com a gente, com protetor solar, com produtos de pele de maneira geral. Cada pele responde de um jeito. Pode ser que na minha pele não tenha feito diferença de uma marca pra outra. E pode ser que pra outra pessoa não. Tem que ser da marca X porque a outra dá uma reação aí. Porque realmente isso pode acontecer. Mas a minha experiência pessoal, eu tô falando, é isso. Não tem diferença pra mim entre as marcas de solução micelar. Ok? Mas, gente, eu sempre gosto de dizer isso nos posts. Eu não tenho falado isso no vídeo. Eu tô falando como consumidora, como uma pessoa que usa o produto. Eu não sou médica, não sou dermatologista. Eu não sou nada nessa parte de, profissionalmente falando, não sou nada. Mas eu uso muita coisa, vocês sabem. Eu tenho cinco anos de blog e já usei muita coisa. E tem muitos produtos já resenhados no blog. Coisa que eu já usei, que deu certo, que não deu certo. E a minha experiência continua sendo de usuária mesmo, de quem apenas tá usando o produto. Mas eu não sou profissional pra falar. Mas, realmente, eu falo daquilo que eu experimento. Ok? Então, eu vou deixar mais informações no post do blog. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, dê um joinha pra mim. Se inscrevam no canal. E voltem sempre por aqui, porque sempre tem novidade. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.